Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus esforços eu sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem o que fazer Eu já te superei, certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez, senão recairei Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus esforços eu sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem o que fazer E um novo nome com você E um novo nome com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez, senão recairei Se não recairei Se não recairei